Olá, pessoal. Esta é mais uma edição do Diálogos com Machado, transmitido pela minha fanpage Antônio Alberto Machado e também pela Rede PT. Nesta edição do programa, estou recebendo muito honrado o Leandro Prior, que é policial militar do estado de São Paulo, é ativista pelos direitos humanos, pelos direitos LGBTQI e também por um novo modelo de segurança pública. Atualmente, está como coordenador nacional de segurança pública da Rede Gay do Brasil e membro dos policiais antifascismo de São Paulo. Junto com ele, eu recebo o nosso pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores em Ribeirão Preto, Fábio Jesus, que é coordenador nacional da Rede Gay Brasil, presidente da ONG Arco-Íris em Ribeirão Preto, pré-candidato, como eu disse, e é também secretário do PT para as políticas LGBT. É com esses dois ilustres companheiros que, nesta noite, nesta edição do Diálogos com Machado, nós queremos abordar um tema bastante atual, mas também bastante complexo, como é o tema da segurança. E, especificamente, nós vamos abordar a questão da segurança pública e a população LGBT. É com esses dois companheiros ativistas que nós vamos tentar entender esse problema, essa questão da segurança e da segurança, especificamente em relação à população LGBT, que, como sabemos, é uma população que sofre muita violência, muita discriminação, muito preconceito e, portanto, a questão da segurança pública é, para essa população, algo, eu diria, quase que vital. E os nossos dois companheiros, isso é uma das coisas que vamos querer saber, principalmente o policial Leandro Prior, que tem refletido sobre um novo modelo de segurança pública com esta preocupação, com a preocupação desse segmento ou da população LGBT. E se há, quais as propostas, o que é um novo modelo de segurança pública, no que é que esse modelo atual está superado, o que é que nós, que temos uma preocupação com a defesa de direitos fundamentais, com a defesa da cidadania, com a defesa da vida, o que é que nós poderíamos pensar, debater, refletir, trocar ideia e construir em termos de um novo modelo de segurança. Então, eu queria dar uma boa noite para os nossos companheiros aí e pedir que ambos, tanto o Fábio quanto o Leandro, fizessem a sua fala introdutória para ajudar a gente a delimitar o campo da nossa discussão hoje. Podemos começar com o convidado, Fábio? Leandro? Sim, pode ser, Machado. Boa noite a todos. Olá, Leandro. Maravilha! Boa noite a todos, todas e todos que estão nos ouvindo nesse momento e assistindo por todos os canais disponíveis nas nossas redes sociais. Quero agradecer imensamente a oportunidade, companheiro Machado, e também o nobre companheiro Fábio, porque é um momento único de discutirmos com profundidade um tema que poucos se dão o trabalho de se debruçar, que é a segurança pública, que não somente atinge a nós, LGBT, que sofremos muito com transfobia e homofobia, a LGBTIfobia num todo, mas que permeia por toda a sociedade, a partir do momento que aqueles que deveriam garantir direitos humanos, como preconiza o Manual de Formação para Forças Policiais, o Manual de Formação de Direitos Humanos para estes agentes da ONU. A ONU, ela preconiza isso, que os garantidores da lei, os operadores de segurança pública, sejam, de fato, o fiel da balança, o garantidor e promotor de direitos humanos. E com imenso prazer que hoje abrimos essa roda, esse diálogo, para não tão somente, de modo transversal, falar sobre direitos humanos, sobre nossos direitos LGBTQIAP+, e também de segurança pública dentro de um outro escopo, dentro de um novo modelo, um que passe por cima de tudo aquilo que não deu certo há mais de séculos, um que garanta que a sociedade, mais do que o serviço prestado, ela tenha mais ainda do que qualidade, ela tenha os seus direitos básicos garantidos em qualquer que seja a abordagem e a ocorrência. Muito bom. Fábio, de Jesus, nosso pré-candidato a vereador. Boa noite a todos, todes, todas, a nossa população LGBT, a nossa população da periferia, a nossa população negra. É um prazer ter esse debate junto com você, Machado, e junto com o Leandro Prior. O Leandro Prior, na verdade, ele vem fazendo um trabalho que é totalmente ao contrário da questão da polícia militar no Estado de São Paulo, que é um trabalho de sensibilização, um trabalho onde ele está empoderando pessoas dentro da instituição para a questão do respeito à diversidade sexual. Apesar de todo o preconceito que ele sofreu dentro da corporação por assumir sua sexualidade como um homem gay, cis, dentro da corporação, todos os preconceitos que ele sofreu por parte de várias e várias pessoas dentro da corporação, eu acho que ele tem um ganho, uma experiência muito boa para compartilhar aqui para a gente. E quando a gente fala de segurança pública, que a gente não pode esquecer que a gente tem um município que temos uma guarda municipal, né? E que essa guarda municipal ela também tem que ter um olhar e respeito às diferenças, à diversidade sexual, às pessoas negras, mulheres, né? E que esse olhar diferente é o respeito, é de como saber lidar, de como abordar essa população. Então, é de extrema importância que o Leandro venha contribuir, né? Para esse diálogo e essa conversa, para empoderamento, principalmente você, se Deus quiser, que todo o universo, os orixás ajudarem, você chegar na Prefeitura de Ibirão Preto com um projeto de segurança pública, juntamente com o município de Ibirão Preto, um modelo mais respeitador para toda a diferença e toda a população em Ibirão Preto. Leandro, essa questão da segurança pública, ela é uma questão polêmica, ela é explosiva, ela divide a sociedade, há aqueles partidários de um recrudescimento da repressão, para garantir a ordem, para combater o crime, etc. Outros já acham que a tática para resolver o problema ou da insegurança pública é por outro caminho. Quer dizer, há aí uma disputa muito grande de modelos, né? E há muita confusão conceitual também. Uma coisa é você combater a criminalidade, outra coisa é você fazer o policiamento ostensivo para garantir a segurança pública. Então, a discussão fica toda ela assim bem embaraçada, né? Porque você pode fazer segurança pública com policiamento ostensivo, repressivo, investigatório, etc., mas combater a criminalidade é um fenômeno completamente diferente. Você tem que combater com políticas públicas, reformas sociais, etc. São coisas que se tocam, mas elas não se confundem. E você é alguém que está envolvido, implicado, preocupado com a busca de um novo modelo de segurança pública. O que é que você apontaria como sendo, assim, os pilares do modelo que você propõe, que você tem na cabeça, como sendo, assim, digamos, as linhas mestras da sua proposta para uma nova segurança pública? Bem, nós podemos colocar quatro grandes pilares, né? O primeiro grande pilar, direitos humanos. Uma formação ao funcionário público, o novo funcionário público, e também aquele que já está formado, né? E eu me refiro ao GCM, até porque o companheiro é candidato a prefeito, né? Pré-candidato a prefeito na cidade de Ribeirão, uma cidade que já permite você criar um projeto piloto inovador, né? Audaz e referência para todo o estado de São Paulo e para o país. Quissá, por que não, para o mundo. Então, veja bem, tu vai ter à frente trabalhadores da segurança pública que eles têm que compreender que o primeiro pilar são os direitos humanos, né? E ir além do papel, compreender intrinsecamente o que seriam esses direitos humanos por um processo de educação com resignação. É fazer esse servidor público contemplar a importância dos direitos humanos de modo transversal, né? O segundo pilar é a tecnologia. Veja bem, a partir do momento que você, enquanto gestor de uma prefeitura, proporciona dentro de um gabinete um gabinete integrado, um gabinete institucional de segurança, você consegue trabalhar em conjunto a prefeitura, Estado e também, por que não, a União, né? Então, a base é tecnologia. A terceira base é você, dessa tecnologia, ter inteligência. Porque esse gabinete integrado de segurança, ele proporciona você pegar por meio da tecnologia informações e por meio dessas informações trabalhar de modo estratégico, né? Ou seja, inteligência para ter assertividade nas suas ações. mas como ter essa assertividade dentro do mundo acadêmico, de acordo com artigos científicos voltados para a segurança pública? Entra o quarto pilar, que é justamente a participação social, né? Porque nós perguntamos é sempre a sociedade no que diz respeito à saúde, à educação, à habitação, mas por que não participar, trazer a população, que também é o princípio da polícia comunitária, é a participação social, é o diálogo, você trazer a sociedade para conversar com os operadores de segurança pública, porque a sociedade ela é o principal meio onde você pode obter informações de combate à violência e à criminalidade, até mesmo onde tem os pontos, os focos, até porque nem todo mundo registra boletim de ocorrência. É muito triste a partir do momento que nós vivemos num país onde de 100, 200 registros de boletins, de crimes, de inquéritos, um ou dois são resolvidos de fato, por falta de meios, por falta de tecnologia, de efetivo. Então, resumidamente, base de direitos humanos, tecnologia, o trabalho da tecnologia com inteligência para, de modo estratégico, ter assertividade nas ações e conseguir reduzir os índices e a participação social na construção da segurança pública humanizada no combate à violência e à criminalidade. Muito bem. Fábio, você ouviu aí esses pilares que o Leandro colocou, direitos humanos, tecnologia, inteligência e a participação social? Você concorda? Você sugere mais algum pilar, alguma outra linha? Como é que você pensa? Eu penso que esses quatro pilares são o que a segurança pública hoje deve ter. E, principalmente, reforço a questão da participação social, a questão de que a gente tenha conselhos de seguranças públicas, tanto os municipais quanto estaduais, que sejam fortalecidos esses conselhos. E que, dentro desses conselhos, que tem desde metade da sociedade civil e metade do poder público, e que esses conselhos, eles não sejam só os conselhos consultivos, que a gente vê muitas vezes, que não serve para nada. esses conselhos, eles têm que ser ativos. E, quando a gente fala de participação social, é que as pessoas participem e se apoderem desse instrumento de fazer o advocacy, que, na verdade, a gente chama de advocacy de quê? De levar essas denúncias, de levar casos que não são simplesmente casos casos que a gente sabe que não dá sequência para esses conselhos. Então, eu acho que é de extrema importância que a participação social seja respeitada e que a gente vê que, às vezes, nos governos não são respeitados a participação social. A gente tira aqui por Ribeirão Preto, que tem um conselho de segurança pública, mas que só quem ocupa é a elite de Ribeirão Preto e não a população que precisa dialogar com a segurança pública de Ribeirão Preto. Então, eu acho que a gente tem que pensar no modelo de participação, mas um modelo efetivo, onde a população mesmo participa e não fica só entre um grupinho que tem o poder na mão da decisão de decidir por nós. A gente sabe muito bem como funciona, a gente teve o caso da Luana Barbosa aqui em Ribeirão Preto, que foi uma lésbica negra assassinada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Os seis policiais que mataram essa lésbica negra ainda estão soltos e voltaram para a rua. Então, como esses policiais vão me abordar ou abordar um outro LGBT na rua? Então, a gente tem que ter, sim, a participação social, mas desde que a gente puna essas pessoas usam, às vezes, de suas fardas para cometer crimes de ódio contra a nossa população. Leandro, depois eu queria pormenorizar um pouco esses pilares aí e a questão voltada especificamente para a população LGBT. Agora, a gente vê pela Constituição Federal que a atribuição da segurança pública é do Estado e que, portanto, o município aí, por força do que dispõe a Constituição Federal, não tem especificamente uma atribuição designada na lei nesse campo da segurança pública. Só que eu, pessoalmente, e acho que como você também, pelo que você diz, acredito que o município tenha alguma coisa que fazer nesta área. O que é que você pensa que é importante? você acabou de dizer, olha, você pode aí, Ribeirão Preto, fazer um balão de ensaio, um laboratório de uma política nessa direção aí que pode servir até para de exemplo, etc. O que é que você pensa como papel do município e do gestor público municipal nesse campo específico da segurança pública? Perfeitamente. Pergunta adequada. Veja bem, a partir do momento que você se põe como gestor da máquina pública, da municipalidade, tem atribuições que não cabem a si, até porque depende do Estado, outra coisa depende da União. Enquanto prefeito, por meio de uma secretaria de segurança urbana, você pode proporcionar que alguns projetos específicos como de iluminação, projetos específicos como de monitoramento, a criação de um gabinete integrado de segurança, onde você colhe informações da sociedade, colhe e monitore a cidade, monitore aonde, via de regra, tem grandes índices de violência contra LGBTs, violência contra a mulher, violência no caminho de furto e roubo, latrocínio, então a partir do momento que você tem um sistema de monitoramento e de acolhimento dessas informações da sociedade, independente do setor, se é do primeiro setor, do segundo, do terceiro setor, se são de ONGs, se são empresários, comerciantes ou cidadãos comuns, você acolhe isso de forma sistêmica, sistematizada, você consegue trabalhar essas informações, compartilhar essas informações e permitir um combate menos repressivo e um combate mais efetivo, como assim um combate mais efetivo? Onde, não necessariamente, você precise da força, nós estamos em pleno século 21, nós temos que trabalhar com a possibilidade de tecnologia e informação com inteligência, né? As pessoas comuns, via de regra, elas sabem onde estão os desmanches, elas sabem onde tem os grandes pontos de tráfico de drogas, elas sabem onde tem os grandes bolsões de criminalidade, então, a partir do momento que você trabalha essas informações junto à comunidade e você monitora isso e vai, eu vou muito além disso, muito além, de acordo com artigos científicos da área, a partir do momento que você monitora, olha, veja bem, de forma integrada as ações do governo como investimento na educação, investimento em cultura, ou seja, a presença do município, quanto mais presença do município, então, a partir do momento que você consegue monitorar os índices de violência e você coloca a mão da prefeitura, você injeta a presença ali da prefeitura com infraestrutura, educação, cultura, enfim, você diminui os índices de violência, porque você proporciona uma infra que não tinha antes, você proporciona qualidade, você proporciona entretenimento, geração de empregos, por exemplo, por meio de criação de cooperativas, as pessoas elas não compreendem que o combate à criminalidade não é de responsabilidade fiel e somente da segurança pública, ela passa e permeia pela educação, cultura, saúde, habitação, geração de empregos, a partir do momento que você toma frente de modo corajoso e de peito aberto e diz eu como gestor tenho que observar os índices de violência, os bolsões e eu vou colocar a presença do município naquele local, os índices diminuem, isso eu tenho vários artigos, posso enviar para o companheiro de vários países e também de várias cidades que montaram seus gabinetes de gestão integrada e estratégica em suas cidades e lograram êxito com participação social e monitoramento estratégico de todas as secretarias obtendo e subsidiando informações para esse gabinete integrado. Olha aí, Fábio, você certamente está atento para esse material do Leandro, não é? O Leandro... Pode falar. Pode falar. Pode. O Leandro, na verdade, ele é uma pessoa muito querida que, além de ter esses artigos, ele tem muito outros trabalhos. Ele está com um trabalho nacional sobre a questão da LGBTfobia, porque, não sei se você sabe, nós somos o país que mais mata LGBT, mas, porém, a gente sabe que, muitas vezes, a própria segurança pública não vai atrás desses agressores ou desses assassinos. Então, ele está com um trabalho, um material, um arcevo, né? Cheio de ideias, com várias fundamentações, e fora que ele é pré-candidato também, Machado, na capital de São Paulo, com a bancada antifascista que ele montou lá, juntamente no PT, no nosso partido, e espero que seja eleita essa bancada para fortalecer o nosso partido dentro do país. Precisamos de mais gente igual o Leandro. Muito bem. Leandro, que papel específico você pensa para a Guarda Municipal? Bem, a Guarda Municipal, antes de tudo, eu gostaria de dar um recado a todos que estão nos assistindo, em especial, o companheiro, que vai ser pisar, eu espero e faço votos, o futuro gestor de Ribeirão Preto. Então, acolher o GCM como trabalhador, a esquerda no nosso país, quando eu falo esquerda, eu não faço limite somente ao partido dos trabalhadores, mas eu coloco todos os partidos de esquerda jogaram à Mercê e ao Léo os trabalhadores, os operários, da segurança pública, permitindo que a direita, de modo canalha, covarde, cretino, quase que criminoso, seduzisse esses operadores de segurança pública, no bridiando, com o canto da sereia, prometendo coisas que ninguém nunca prometeu, quiçá prometeu, entende? Então, são trabalhadores que não têm um direito de se expressar, um direito mais efetivo à greve, aí eu já coloco no caso das polícias do nosso país, eu digo ao companheiro que dê a possibilidade deles serem ouvidos, né? Quando a prefeitura contrata operadores de segurança pública, GCMs, para trabalhar na cidade, eu acho que é por uma questão de logística, não abre concurso em Marte, abre concurso na própria cidade, não é mesmo? Então, você traz da cidade para a cidade e também de outra cidade satélite. É importante esse diálogo, escutar os trabalhadores de segurança pública, os seus anseios, as suas dificuldades, né? Principalmente em casos em que superiores utilizem de modo arbitrário o regimento disciplinar, que é muito comum dentro da segurança pública, independente da esfera, dar a oportunidade do trabalhador defender-se e recorrer e ter uma instância fora da GCM, que, aliás, é uma proposta do nosso querido Benedito Mariano, né? Que, a partir do momento que você tem uma corporação de segurança pública, tenha uma corrigidoria externa, não própria dos mesmos, externa para analisar com mais critério, proporcionando, de fato, justiça ao trabalhador. E, dentro dos GCMs, fazer eles contemplarem numa formação, não com videozinho, não com online, mas com professores gabaritados que tenham dentro de si o culto à ciência, que não sejam idólatras do anti-ciência, que acreditem no Paulo Freire, que acreditam nesse homem maravilhoso, esse ser humano, cidadão do mundo, que reconhece que você tem que criar uma ponte, um diálogo, e fazer o outro compreender, dentro dessa ponte, a empatia. Empatia não é fácil, é um processo onde você produz e permite a produção de serotonina, dopamina e oxitocina, que são três neurotransmissores, que permitem ter empatia. Então, como você vai fazer como professor e formador desse GCM que lhe produza isso? Essa é a magia de educar, de ensinar, de levar resignação à informação, fazer o ser humano contemplar aquela outra realidade com outros olhos, olhos que ele antes, outrora, não sequer contemplava. Então, é levar aos operadores GCMs e falar para eles que eles não estão acima da lei, eles estão ali para garantir que a lei seja cumprida, principalmente o dos direitos humanos. Ah, mas direitos humanos é coisa de bandido. Também, direitos humanos é para humanos. Bandido não é animal, a partir do momento que você, veja bem, olha só, não está dentro do escopo da conversa, mas é necessário, a partir do momento que você quer recuperar o ser humano, resocializar, para reinserir na vida social, na nossa sociedade, com os nossos filhos, marido, esposas, amigos, familiares, e ver conosco novamente, você não pode tratar como um animal, é como o ser humano, é por isso que diz direitos humanos. Então, levando essa mensagem aos operadores, acolhendo-os, escutando, mas escutar não é só ouvir, é ouvir com atenção, sabe? Ter empatia em primeiro lugar com esses trabalhadores, escutar seus anseios, e dentro desses anseios, falar para eles, vocês são os promotores de direitos humanos, eu preciso contar com vocês, para que vocês lidem com a sociedade. Quando eu falo garantir direitos humanos, levar isso a esses operadores, é fazer ele compreender que se ele vê alguém passando fome, se ele sabe que tem na periferia um bolsão de pobreza, ele tem que acionar a prefeitura. Se ali, perdão, se uma escola não tem um muro e ele passa, teria que ter um raia, um relatório administrativo, onde ele preencha e passe para frente. A partir do momento que uma mãe chega chorando a esse GCM e falha eu não consigo uma vaga numa creche porque a diretora foi ríspida, porque eu sou pobre e preta, me enxutou de lá, qual que é o papel dele? Levar isso à frente, garantir direitos humanos. Então, veja, aonde o Estado faltar, esse GCM de forma heróica tem que garantir que esse cidadão tenha acesso aos seus direitos. Então, é garantir uma formação a esses GCMs e falar para eles, vocês são os operadores mais importantes, se não um dos mais importantes, junto aos professores e médicos aqui da nossa querida cidade, porque vocês, aonde meus olhos não estiverem, onde os meus pés não conseguirem alcançar e entrar, vocês têm que garantir que, faltando a presença da prefeitura, vocês passem a mim os anseios da sociedade. Aonde faltar o vereador e faltar alguém que escute a sociedade e que o GCM escute e passe e leve ao prefeito e o prefeito tome decisões mais assertivas, garantindo a presença do município, quando o próprio município faltar, o Estado faltar e a União faltar. Muito bem. Fábio, eu estou vendo pelas propostas do Leandro que ele pensa também no aspecto da mudança de cultura repressiva, de cultura punitivista, isso implica uma mudança de mentalidade, eu vejo que ele até fala na boa formação do GCM, no treinamento, eu imagino que até seria o caso de nós falarmos de um plano de carreira do GCM para ajudar a mudar a sua mentalidade e tal, como é que você pensa, a pergunta é a mesma que eu fiz para o Leandro, o papel do GCM em Ribeirão especificamente? Então, eu faço as minhas palavras as palavras do Leandro, eu acho que não é só a capacitação, não é só você colocar esses guardas municipais numa sala ou dando questões online que a gente vai conseguir mudar essa realidade. Como o próprio Leandro falou, você incentivar esses GCMs, que são esses guardas municipais, dar uma bonificação, eu acho que tinha que ter um prêmio, onde a gente poderia fazer várias categorias de melhores GCMs, de cidadania, e a gente criar várias formas onde a gente possa futuramente premiar até esses GCMs, porque eu acho que o exercício da cidadania é extremamente importante, de que você dê direito a quem não sabe do seu direito, você ajudar essas pessoas no cotidiano, no dia a dia, para que você avance nas políticas sociais, e nas políticas sociais seja de um todo, seja a população LGBT, população de mulheres, e toda a população andar junto, criar mecanismo para isso, criar juntamente com a GCM conselhos locais, onde esses, vamos supor, a região norte ter um conselho local onde ele dialogue com a base da GCM, onde ele dialogue e fale as dificuldades que estão tendo ali naquela região, entendeu? Onde a gente cria esses mecanismos e criando conselhos locais de segurança pública, ou até mudar um pouco essa roupagem de fazer a população não se aproximar, porque quando se fala de segurança, eu sei que às vezes as próprias comunidades não se aproximem, né? Então a gente mudar essa roupagem poderia ser conselho de cidadania da região leste, conselho de cidadania da região norte, onde esse conselho ele seja uma ponte para trazer todas as demandas de cada bairro ou de cada região, onde a gente, onde esses GCMs consigam enxergar aqueles cidadãos e cidadãs daquela região que precisa naquele momento ou de um conselho ou de uma ajuda naquele momento, é você dar cidadania para essas pessoas, e quando você dá cidadania para essas pessoas, essas pessoas, elas sempre vão te agradecer para o resto da vida, porque elas aprenderam do direito e dos deveres que ela tem dentro de uma sociedade igualitária de fato. Muito bem, eu vejo aí essa plena sintonia entre que você fala e o Leandro, o Leandro enfatizou bem algumas vezes, olha, onde o Estado não foi, onde o Estado não chegou, onde a Prefeitura não foi, o gestor público não foi, a Guarda pode muito bem fazer o papel de ir lá e realizar muito desse serviço aí, socorros, uma proteção, um colhimento de dados, como você mencionou, e eu acho, Fábio, que a participação social de que fala o Leandro, ela também requer um papel especial da Guarda Municipal, que ela pode, portanto, nesses conselhos que você menciona e tal, ter um papel de envolvimento com a sociedade, o que vai implicar um novo papel, um novo modelo para a Guarda, uma nova cultura. Eu até proponho, Fábio, que daqui para frente a gente pense para Ribeirão Preto e para remover todo o ranço do passado repressivo das polícias etc., que a gente comece a falar numa guarda cidadã. Vamos começar já mudando o GCM, uma guarda cidadã para Ribeirão Preto. Então, vamos pensando, você que vai ter essa interlocução forte com o Leandro, eu pediria que você também discutisse essa questão para a gente pensar no nosso programa lá. Então, aqui, não vamos falar mais GCM, hein, Fábio? A guarda cidadã. E a partir do momento que a gente dá, a gente mostra isso para a população, que a guarda municipal, na verdade, ela vai ser uma guarda municipal acolhedora da população, a população vai começar a se aproximar da guarda municipal, porque hoje a população vê a guarda municipal num estereótipo de repressor, né? e muitas vezes não confia e não consegue chegar até a guarda municipal, como também vê na figura do policial militar. Então, essa questão da GCM cidadã, ela vai mostrar e trazer essa população, esses munícipes, né? Para o seu lado, né? onde a população vai ver de um, enxergar de um outro olhar, falar, não, a guarda, a GCM, ela não é repressora, ela é amiga da comunidade, ela é amiga de nós, cidadões e cidadãs. Então, é importantíssimo quando a gente tira um pouco esse estereótipo que a guarda é só repressora e a gente muda a roupagem de uma guarda mais cidadã, onde a população possa botar confiança nela, a gente consegue avançar nas políticas sociais, que aí eu acho que o medo ele cai por terra e aí a gente vive numa sociedade onde sempre que eu precisar da guarda eu vou ter ela ali do meu lado. E essa relação de complementaridade aí, guarda e comunidade, portanto, uma guarda cidadã, implica pensar também, Fábio, na cidadania da comunidade e do guarda também, com a boa formação, o treinamento e até um plano de carreira para dar dignidade da carreira. A cidadania aí é de todo mundo, da comunidade que é guardada e da guarda que guarda a comunidade, acho que é uma relação aí de complementaridade. Leandro, Leandro, eu estou vendo que você está dando um sorriso aí, eu falei alguma besteira aqui, não? Não, negativo, apenas para complementar a fala, é muito importante, poucas pessoas esquecem, poucas pessoas elas se atentam, a maioria esquece que o guarda ali à frente, o agente de cidadania, agente de direitos humanos, ele é um homem armado, ele é uma pessoa, um ser humano, ele tem angústias, ele tem falhas, ele tem desejos, anseios, né? Então, é necessário que tenha e que o senhor, enquanto futuro gestor, né, da municipalidade, garanta a esses GCMs apoio psicológico e psiquiátrico, mínimo e básico, né? Porque nós estamos falando de homens armados, pessoas que passam por ansiedade, estresse, depressão, se nós pegarmos a nossa realidade em nosso país, os maiores índices de suicídio estão dentro das corporações policiais e isso reflete e há de reverberar dentro das GCMs também, a partir do momento que você atribui grande importância, grande carga, grande responsabilidade e não proporciona, na mesma medida, um apoio à sua saúde mental. Então, contemplar um plano mínimo, pelo menos, que vá e chegue até esse GCM, esse futuro guarda de cidadania e contemple a ele possibilidades de ter uma saúde mental equilibrada, saudável, né? Ter um atendimento digno, que esse atendimento não seja visto com maus olhos, quando um agente tiver que tirar um afastamento por doença, que isso não seja visto com mau caretismo, que isso não seja visto, né? Pelos seus pares e pelos seus superiores, como seja um vagabundo que não quer trabalhar, porque há um preconceito imenso em torno da depressão, né? e da ansiedade, gente que acha que é frescura, e os índices, pelo menos aqui na capital, são imensos no que diz respeito à parte de tentativa de homicídio e homicídio, entende? Então, dê essa atenção especial a esses operadores de direitos humanos, né? E contemple a eles essa base, esse alicerce, né? Ouvir, proporcionar e abraçá-los como trabalhadores. O companheiro vai compreender bem a missão deles enquanto operadores de cidadania, né? Guarda de cidadania, a partir do momento que tu contemplar que eles são os seus olhos, eles são as suas pernas e os seus braços. Onde o prefeito não estiver, a guarda estará. Estará pra quê? Para agir? Não, quem vai agir são as outras secretarias, mas para fazer o papel de ouvidor, de ouvidoria. Ah, ali tá faltando uma água, ali tá faltando uma creche, ali tá, eu tô sem emprego, tá difícil. Então, a partir do momento que os anseios da sociedade, né? Os direitos humanos, como o direito do trabalho, é um direito humano, acesso à água, é direitos humanos, acesso à eletricidade, direitos humanos, acesso a uma energia, uma pavimentação, um muro, uma vaga na creche, que, né? Então, a partir do momento que o operador, ele compreende o que é e aonde está de forma aplicada e efetiva os direitos humanos, ele vai compreender que ele está ali para ouvir e acolher o que foi ouvido e repassar a prefeitura e a prefeitura encaminhar essas reclamações, solicitações para as suas secretarias e as suas secretarias por meio dos seus gestores escolhidos, ou seja, os secretários, proporcionar que essas demandas sejam sanadas conforme as possibilidades do município. Muito bem. Fábio, eu quero te perguntar, mas depois eu quero ouvir o Leandro também sobre essa questão. Você, nós todos sabemos que o preconceito é grande contra a população LGBT, né? E, portanto, esse preconceito, certamente, ele, como disse o Leandro, ele permeia as corporações do aparelho repressivo estatal, as polícias, as guardas, etc., como seria natural, né? E deve também ter uma influência na relação dessas corporações com a comunidade LGBT. você percebe essa postura mais repressiva, preconceituosa dos agentes da segurança, polícias e guardas em relação à população LGBT, algo assim mais repressivo ou mesmo preconceituoso do que propriamente protetivo. Você acha que esses organismos policiais e de guarda de segurança pública abordam a população LGBT de uma maneira, digamos, inapropriada? Na verdade, Machado, eu acho que falta, como eu falei na live que o Leandro participou junto comigo, que falta na verdade, falta sensibilidade para a segurança pública. E a sensibilidade que a gente fala não é você dar uma sensibilidade de um... colocar vídeos e etc. A sensibilidade que a gente fala é que pessoas que sofrem todos os dias à discriminação que sejam esses multiplicadores de sensibilizações dentro das corporações, entendeu? Onde a gente possa levar a travesti que não é respeitado o nome social lá para falar o porquê que ela tem o direito de ser chamada pelo nome social ou um homem trans, entendeu? A questão da abordagem policial que a gente sabe que às vezes a abordagem policial ela é muito ela é muito opressora, né? E ela é opressora por falta do conhecimento de como abordar essa população, né? De como fazer abordagem naquele momento. Então eu acho que falta uma capacitação de sensibilização onde os atores que sofrem a discriminação diariamente possam fazer essa sensibilização. O Leandro tem vários vários artigos sobre isso e o Leandro também ele é uma pessoa que pode ajudar futuramente a se Deus quiser a gente chegar no poder ele fazer palestras e capacitações aqui para nós e mostrar uma outra realidade, né? Um outro modelo de GCM cidadã. Leandro, eu queria te ouvir também você conhece a corporação por dentro porque é um policial e conhece também a realidade lá fora porque é um militante da causa LGBT etc. Então você tem assim o olhar interno para a formação a ideologia que prevalece lá dentro o machismo etc. preconceito mas você tem também um outro olhar lá fora para a luta da população LGBT por cidadania direitos respeito igualdade etc. O que que você pode nos dizer? Realmente a sua corporação a polícia e as outras corporações e tal tem essa abordagem seletiva preconceituosa com relação a população LGBT por exemplo o travesti na rua ou mesmo o gay que foi agredido e numa ocorrência policial a atitude da polícia de proteger aquele gay que foi agredido ou é uma atitude mais de descaso às vezes ironia menosprezo o que que você conta para nós aí que ocorre nessa relação aí polícia abordagem população LGBT Maravilha vamos lá vamos começar botando o dedo não a mão toda na ferida né as pessoas me perguntam mas prior a polícia militar ela é racista ela é homofóbica ela é transfóbica né então eu respondo veja bem e eu já disse isso um pouquinho atrás qualquer eu disse qualquer corporação policial militarizada ou não de qualquer estado do nosso país quando abre concurso né não abre concurso em Marte para contratar marciano ela abre concurso no nosso país para captar da sociedade os futuros policiais os futuros agentes então assim vamos lá a polícia ou as polícias são homofóbicas sim elas são transfóbicas sim elas são racistas sim porque a sociedade é racista porque a sociedade é homofóbica porque a sociedade é transfóbica patriarcal e a partir do momento que desde a época do império tu tem desde a formação e a criação das guardas imperiais você tem um patriarcado machista tóxico que ele reverbera esse tipo de comportamento esse culto à masculinidade culto à virilidade culto à força culto ao heroísmo à violência para combater a violência à força e à brutalidade como resposta para tudo e para todos você acaba tendo situações sim em ocorrências como qualquer lugar isso não é uma particularidade de uma instituição militarizada ou não mas é é das próprias instituições que você no trato com a sociedade você tenha casos de transfobia e homofobia porque ora veja bem todas as instituições policiais militares do nosso país elas são de fato aquelas que tem o maior contato com a sociedade a presença imediata olho no olho ou o chamado face to face door to door com a sociedade são as polícias militares é o único que você trabalha 24 horas não só ele mas 24 horas que você liga e atende não fica lá anotado para depois vai até você e se não resolve tenta resolver agora eu peço que pense comigo qual outro servidor público que tem contato imediato com qualquer qualquer cidadão o cidadão liga para qualquer instância qualquer secretaria educação habitação segurança segurança não serviços urbanos se você ligar meia noite não é todo mundo que vai atender quiçá um hospital se você ah eu quero que você venha aqui o médico não vai lá agora mas o policial vai então aquele que tem contato imediato com a sociedade a qualquer momento por qualquer que seja o motivo de um homicídio a uma tentativa a um incêndio a um trabalho de parto ou a um vizinho que não abaixa a porcaria do som é o agente policial então a partir do momento que eu tenho um contato muito grande com a sociedade eu tenho uma possibilidade de errar mais e vai errar mais e vai ficar em evidência o que? o seu preconceito porque não é porque você é um policial que você é um paladino da moralidade que você não vai ter erros que você está ali um manto de santidade muito pelo contrário uniforme não garante caráter uniforme nenhum juiz nenhum magistrado um médico e nem tão pouco qualquer que seja o policial ali tem um ser humano uniforme não define caráter então o importante veja bem é sempre desconstruir desconstruir porque todos nós temos preconceitos não adianta falar aqui nessa live que nós três aqui nós não temos preconceito nós temos com alguma coisa um preconceito assim como você que está nos assistindo agora nesse momento tem nos seus né e tudo bem você reconhecer que você tem seus preconceitos não é ruim é bom porque você reconhecer é o passo mais importante e depois trabalhar para a desconstrução dele então veja não é próprio das instituições de segurança pública o racismo a LGBTI fobia mas devido o contato imediato e constante com a sociedade e considerando que esses servidores vieram da sociedade que já é homofóbica já é transfóbica já é racista fica muito mais fácil para você fazer uso indevido das suas atribuições né e acabar reverberando acabar materializando os seus preconceitos o seu racismo a sua LGBTI fobia ou seja abusando do poder de autoridade muito bem gente o papo está muito bom porque eu nem vi passar o tempo aqui nós estamos já nos aproximando do final então eu queria que vocês bem à vontade né espontaneamente fizessem aí as suas considerações acerca do que nós falamos ou do que a gente eventualmente omitiu esqueceu de falar enfim o que vocês consideram importante para completar esse nosso papo aqui podemos começar aqui Fábio eu gostaria de agradecer gostaria de agradecer o Machado pela oportunidade desse debate enriquecedor importantíssimo para a nossa população de Ribeirão Preto gostaria de agradecer o meu amigo secretário de Secretaria Segurança Pública da Rede Gay Brasil por disponibilizar um tempo para a gente discutir sobre isso e gostaria de pedir desculpas às vezes que eu falei um pouco ofegante porque eu tomei o dodói e ainda estou me cuidando e aí eu queria pedir desculpas a todos se eu não me dei o meu melhor hoje aqui nessa live mas gostaria de agradecer a todos amar não é pecado amar é divino diga não a LGBT e diga sim a todas as vidas que querem viver num estado democrático de direito e um estado laico obrigado Machado bem quero agradecer quero agradecer a todos todas e todos que nos envolveram por todas as redes sociais no seu momento de lazer descanso por ter se disponibilizado um pouquinho do seu tempo para esse tema tão delicado mas tão importante em todas as nossas vidas agradecer também ao companheiro Machado e também dizer a você que é da cidade de Ribeirão Preto dar a oportunidade a esse gestor e dar o voto de confiança para proporcionar na sua cidade uma segurança pública com inteligência tecnologia gestão integrada para a redução justamente dos índices de violência e criminalidade não com força bruta mas com inteligência e participação da sociedade no processo de tomadas de decisão tá bom a todos que puderem me acompanhar nas redes sociais tá aqui embaixo junto com o meu nome é arroba PM Leandro Prior SP e quem puder acompanhar a nossa bancada em São Paulo você que nos assiste e é da capital é o arroba bancada antifa Machado e Fábio o meu muito obrigado muito bem nesta edição do diálogos eu estive aqui reunido com os companheiros Leandro Prior que é policial militar do estado de São Paulo ativista de direitos humanos e também um lutador pelos direitos LGBTI e mais e é também como lembrou o Fábio o coordenador nacional de segurança pública da Rede Gay Brasil e o nosso Fábio de Jesus que é pré-candidato a vereadora em Ribeirão Preto coordenador nacional da Rede Gay Brasil presidente da ONG Arco Iles aqui em Ribeirão Preto e secretário do Partido dos Trabalhadores para as políticas LGBT foi com esses dois companheiros ambos pré-candidatos a vereador o Leandro Prior em São Paulo e o Fábio de Jesus aqui em Ribeirão Preto nós tivemos a grata satisfação de discutir debater e aprender muita coisa sobre segurança pública em relação a população LGBT mais eu fico muito agradecido pela disposição dos dois o Fábio inclusive com um certo sacrifício físico aí porque passou por alguns problemas de saúde mas felizmente já está como a gente vê aí na luta mas mesmo assim esteve aqui hoje conosco recepcionando o Leandro Prior e o Leandro que tem lá uma agenda também bastante agitada por ter reservado esse espaço e vir aqui colaborar com a gente em Ribeirão Preto espero contar com você Leandro e outras oportunidades também tanto aqui no Diálogo com o Machado quanto na construção do nosso programa de governo pode garantir ok agradeço portanto aos dois companheiros e a todos os que estiveram nos acompanhando nesta live tão prazerosa foi uma honra e um privilégio poder conversar com ambos muito obrigado e aí Obrigado.